Eu acho que eu vou pegar a Emanuele. Não sei se você tá sabendo, a Nicole já tem outro pretendente, né? Imagina que reviravolta vai dar essa história se do nada o Pablo começa a ficar com a Emanuele. Eu não quero nada de fugidinha de madrugada que vê se ela que é você ou outro, né? Nicole! Não, Pablo! Essa história de Cascavel de novo não! Eu não vou te levar pra Cascavel, meu Deus! Ei! Você falou que ia me levar pra Cascavel se eu tivesse pintado de ouro, cara! Nem se você tivesse pintado de ouro! E isso aqui, ó, é tinta guache, não é ouro! Meu Deus do céu! Não aguento mais essa história, velho! Não, gente, não é possível! Essa história de Cascavel de novo, velho! Pelo amor de Deus! Agora eu virei Uber! Toda vez é a mesma coisa! Eu tenho que pegar esses moleques pra ir ver aquelas gêmeas de Cascavel. Dirigindo 5 horas, gastando gasolina, gastando quilometragem no meu carro. Eu sei que eu posso parecer chatão, mas... Poxa! Não dá! Não dá pra tancar todo dia, é isso! Não aguento mais! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Olha a cara desse idiota, velho! O maluco pintou o rosto de amarelo! O que foi, Pablo? Ô, nego! Por favor, leva pra Cascavel! Cara, é injusto isso, sabe? Quando era o Zanella, você levava ele todo dia! Todo dia não! Mas isso é o que ele quisesse! Isso é o que ele queria e você levava ele! E agora que eu posso ter alguma coisa que ele encolhe... E ela tá com cara lá, eu posso perder a única chance que eu tenho! Achei que você gostasse mais de mim, né? Isso não é problema meu! Isso não é problema meu! Segue e viagem, João Caetão! Segue e viagem e vai pra casa! Troca! Obrigado, Jatacê! Você é o melhor amigo de todos, cara! Tá bom, pode me soltar já! Obrigado, velho! De verdade! Tá bom, chega de obrigado antes que eu mude ideia, tá? Vamos embora logo! Peraí! Volta aqui! Tu não vai lavar esse rosto, idiota? Ai, droga! Verdade! Me explica, gente, por que eu só me meto em roubada? Ai, meu Deus do céu! Vai logo, Pablo! Para de ficar me olhando! E lá vai eu. Mais uma vez, eu dirigi 5 horas de Londrina até Cascavel. Pra ser sincero, o problema nem é sair daqui de Londrina e ir até Cascavel. O problema é que eu acho que a Nicole já tá com um namorado. Bom, de uma coisa eu sei. Vai ser engraçado gravar a cara do Pablo quando ele descobrir que a Nicole já tá com um outro. Oi, mãe. Tô indo pra Cascavel, tá? Vou levar o Pablo. Volto daqui uns dois dias, três. Beijo. Mano, mano. Valeu, velho. De verdade, mano. Você é muito foda, viado. Eu já te falei isso, né, cara? Pablo. O quê? Eu vou ser sincero com você, tá? Mano, mano. Olha, eu acho que a Nicole já tá com um outro. Cara, é, você tem que entender. É, tipo, eu não tô nem aí se ela tá com outro, tá com o Papai Ismael, tá com o Papai Noel. Eu não tô nem aí, cara. Eu vou lá porque eu gosto dela e acho que eu tenho que fazer isso. Não, mas qual que é a tua ideia? Você vai chegar lá, você vai o quê? Ajoelhar e pedir ela aí na moto. Vai bater no cara que ela tá ficando. Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Se ele vier de graça. Mas, não, eu tenho um presente pra ela. Você compra uma aliança. Cara, que top, irmão. Poxa, que... Aqui, ó. Ai, não. Tiota, você tá maluco, Pablo? Dá meu bagulho aí, nego. Dá teu bagulho. Dá teu bagulho. Joga fora. Me dá bagulho aí, pai. Você nem precisa disso aqui, cara. Você tem 15 anos de idade. Ih, você tem algum problema contra isso? Ó, Pablo, eu vou fazer um combinado com você. Ah, pronto. Você não vem com essas histórias dessas paradas aí, que o pai dela, você já sabe como é que é. Tá, Antônio. É aí, cara. Aí ele expulsa a gente da casa dela, eu vou ter que pagar um hotel. Então, eu só vou se você prometer que vai se comportar. Sem camisinha, sem dormir escondido, sem entrar no cordeiro. Ah, sem dormir escondido. Tá. Os anel se deixou. É isso ou a gente fica. Tá bom. Fechado. Bora também. Bate show. Bate show. Bu stol é. Tchau, tchau. E aí E aí Música Olá, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente está indo para a Casa das Gêmeas mais uma vez. Olha, eu tinha prometido para mim mesmo, inclusive para vocês, que eu não ia voltar mais para lá. Só que... O idiota se pintou de amarelo. Você falou que se me visse pintado de ouro você ia me levar. Não, Pablo. É um trocadilho. Nem pintado de ouro eu quero te ver. Enfim... Bom, o Pablo acabou de me dizer que não avisou a Gêmeas porque queria fazer surpresa. Então tem uma grande chance de a gente chegar lá e o pai dela mandar a gente voltar embora. Como todas as vezes ele faz. Eu já conversei aqui com o Pablo, velho. Olha, sem gracinha. Sem dormir escondido no quarto da Nicole. Sem ficar de conversinha e tal, tal, tal. Até porque o que eu sei, até onde eu sei a Nicole está ficando ou conhecendo outra pessoa. Agora... A gente está indo por sua conta e risco, meu irmão. Eu estou só te levando e levando a minha câmera também para produzir um conteúdo. Porque... Eu quero ver a sua cara se você chegar lá e ela estiver com outra. Cara, não vai acontecer isso. Mesmo se ela estiver com outra, eu estou nem aí, cara. Eu estou disposto a lutar por ela qualquer jeito, mano. Como assim? A lutar literalmente? Não, João. Você... Ai, meu Deus. Talvez também. Esse cara veio de gracinha porque ele beijar ela na minha frente também. O negócio vai ficar louco. Ai, meu Deus do céu, velho. Esses meninos só me dão um problema. Mas enfim, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aí. Se inscreve aqui embaixo porque a gente está quase chegando a 12 milhões de inscritos. Então me ajuda e também deixa o like se vocês querem mais vídeos aqui em Cascavel com as meninas. Tomara que elas abram na porta para a gente. Olha... O Paulo também está gravando um vídeo para o canal dele. Vai lá. Pabllo Neves. Procura aí no YouTube. Se inscreve lá. E olha, Pabllo. Mais uma vez. Responsabilidade, mano. Relaxa. Pode deixar comigo. Nego, sabe o negócio que eu estava pensando? Se a Nicole realmente estiver com alguém, a Manoeli quer me acusar nela. Então eu acho que eu vou pegar a Manoeli. Tá? Quero. Mas... E a consideração pelo seu amigo? Não vai ter não? Só que tem um ditado, né? Ex de amigo para mim é homem. E eu sigo esse ditado. Esse dilema. Já pegou já ex de amigo? Tá doido? Ah, tá. Ex de amigo para mim é homem. Você tá entendendo? Você gosta de homem? Ah, tá. Senão você ia ter pegado um homem. Lá ele, hein? Não, mas... Olha... Faz o que você quiser, tá? Só vamos logo entrar nesse carro e vamos embora que a gente ainda está duas horas de Cascavel e tá calor pra caramba. Vai. Vê se pode, gente. Imagina que reviravolta vai dar essa história se do nada o Pablo começa a ficar com a Manoeli. Eu não acho correto. Porque se o Zanella ver esse vídeo aqui, a amizade do Pablo com o Zanella já era. E assim, apesar de eles serem terminados, eu acho que o Zanella ainda gosta bastante da Emanoeli. Bom... Sei lá o que vai acontecer. João, é o seguinte, cara. Vocês podem ficar. Vocês podem ficar, mas vai ter umas condições. É. Tem umas condições. Porque você lembra que aconteceu uma vez passada, né? Sim. Eu não quero nada de fugidinha de madrugada. Eu não quero nada de picoinha pra cá, picoinha pra lá. E beijinho nas estandas. É, beijinho. Dormir de madrugada. Ficar em sofá agarrado. Não quero nada desse negócio, tá bom? Se for nessas condições... Não sei se você tá sabendo, a Nicole já tem outro pretendente, né? Pois é. A gente chegou. Eu avisei o Pablo. Só que ele do mesmo jeito quis vir pra cá. Você avisou ele igual? Você falou pra ele? Eu avisei pra ele que eu achei que ela tava conhecendo outro cara e ele quis vir igual. Disse que ia lutar por ela e tudo mais. Tem outro rapazinho aí que tá rodeando aí, né? Vê só o Pablo? Não vê ninguém no porta-mala? Dessa vez, não. 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 Usa nela eu acho que finalmente ele desistiu da Manu. É. Vamos lá, quero ter surpresa. E eu, né? E assim, ó. Eu, francamente, eu sou mais o Alan, né? Alan? É. Ele mora aqui em Cascavel, então eu sou mais o Alan que o Pablo. Na minha opinião eu sou mais o Pablo. Eu sou o Alan. Eu sou mais o Pablo. Não, para o Limpo. Hã? Para o Limpo? Não para o Limpo ou namorado com a sua filha? Será que definir ela, né? É, deixar ela definir. Tá, gente. Mas eu sou mais o Pablo. Tá. Pode ficar, João. Obrigado. Pode ficar sem fugir. Tá bom? Eu vou ficar de olho. Eu prometo. Tá bom. Cuidado aí, hein, Pablo. Tá, tá. Mais uma vez, obrigado pela confiança aí. Tentar não pisar na bola dessa vez. Mas, gente, pelo menos eles deixaram a gente ficar aqui, né? O problema é que toda vez que eles colocam confiança em mim, alguém faz alguma coisa. E sobra pra quem? Foi o Bobão aqui, ó. Tá vendo a minha cara de palhaço? Pois é. Agora eu só preciso avisar o Pablo e ele me dar certeza de que não vai fazer cagada. Vamos tentar dessa vez começar bem. Pablo, levanta dessa cama, vai. Pelo amor de Deus. Você escutou o que eles falaram aqui, né? Eu não preciso nem repetir. Eu não escutei nada. Fica de pé, Pablo. Olha, o Rudinei falou que ele prefere você ao invés do Alan. Alegra o meu dia 100%. O pai dela. Pois é, gente. A gente acabou de chegar aqui na casa das gêmeas e eu não estava gravando. Mas ela estava com outro cara aqui. Inclusive o cara estava pedindo ela em namoro. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. O Pablo. O pai dela eu me prefiro, cara. Tá, mas você tem que ver se ela quer você ou outro, né? É óbvio que ela vai querer eu, mano. Eu confio no meu taco. Só que eu estava aqui triste por causa de quem é negro. Eu achei que seria diferente, mano. Eu achei que eu não teria que lutar com ninguém. Eu te avisei que a gente podia chegar aqui e ela está com outro. Eu sei. Você não assiste os vídeos e ela não fica por dentro, né? Mas olha, o que eu acho que você tem que fazer agora? Já que a gente já está aqui, vai lá embaixo e conversa com ela, velho. Sei lá, faz uma surpresa e... E fala tudo o que você tem para falar, entendeu? Abre seu coração e fala, olha, eu estou aqui porque eu quero lutar por você, porque eu te amo e eu não vou sair daqui sem que você namore comigo. Pelo menos é isso que eu faria. Cara, é... É um negócio que tipo assim, né? Eu tenho medo, tá ligado? Porque eu acho que mais ou menos... Papo, papo. Sem medo. Encosta aí. Sem medo. Estufa esse peito. Vai. Coragem, maluco. Bora. Coragem. Você vai falar com ela agora e você vai mostrar quem é que manda. Eu vou falar com ela agora, então. Agora. Bora. Bora. Vamos lá. Um, dois, três. Bora, bora, bora. E aí, já sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou chegar e vou... Antes de rolar, mano. Abre seu coração. Por que você não saca o shape? Tá bom. Você não é o shape. Não, não, não. Ainda não é o momento certo. Irmão, só vai. Só vai. Surpresa mesmo. Só vai. Bora. Eu confio em você. Você confia em mim? Confio em você. Bora. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Nicola. Fecha essa porta, idiota. O que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus do céu, gente. É... Sem abrir a porta. Caraca. De novo essa porcaria. O que é isso? Pablo, eu queria arrumar as coisas com você, Nicola. É consertado. Você sabe que ela é Emanuel? Ah, desculpa. É só o que me faltava. Pô, toda vez a mesma coisa. Vocês não tem porta em casa, não? Sabe bater na porta? A culpa não foi minha. Essa é a surpresa, mais ou menos. Nossa, a gente odiou essa surpresa, viu? E eu que não tenho nada a ver com isso também. É, porque eu não tenho que mais resolver nada, né? Ele só queria começar do jeito certo, gente. Desculpa. Já começou errado. Gente, pelo amor de Deus, batem na porta. Qual que é pouca dificuldade? Desculpa. Essa é a surpresa. E eu queria arrumar tudo com você, mas... Já terminou tudo. Vai, sai daqui. Os dois. Vai, sai. Vai logo. Eu achei a piscina, mas... Ai, isso. Aí, ó. Mano, o que você fez, velho? Oi, gente. O que tá acontecendo aqui? Opa, tio Hood? Tudo bom? Tem alguém gritando alguma coisa? Não, eu acho que eu não vi nada, não. Não vi nada, não? Não, é. Eu acho que tinha um bicho. Pô, tá tudo bem aí? Oi, Cácer! Eu acho que... Eu acho que eu escutei grito. É, tinha uma aranha lá e o Paulo foi lá e matou. É, sem querer, pô. Eu vi barata também lá. Tô de olho no senhor, tá? Relaxa. Eu também, João. Tá, opa. Sim, senhor. O que o senhor disse é a ordem. É, é, é bem, né? Irmão, pelo amor de Deus, o que você fez? Por que você fez isso, irmão? Ah, você que tá me sentindo... Ah, você... Ah, não vem nada de louco, não. Meu Deus, foi quase. Imagina os rastros se trocando. Ah, mas eu gostei. Cala a boca, idiota. Tchau, tchau, tchau.